Olá pessoal, bem-vindo a Miss News. Ontem eu anunciei as minhas favoritas para o Top 15. Hoje eu vou anunciar as favoritas para o Top 10. Mas antes, eu quero fazer dois comentários. Primeiro, parabenizar as Misses Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul pela excelente live que elas fizeram ontem. Um papo descontraído, engraçado, legal, não foi cansativo. Eu não pude assistir na hora, mas eu vi há pouco e foi um dos melhores. Parabéns! Outra coisa foi a visita que as Misses fizeram hoje pela manhã à APAI de Ilha Bela. Um momento de muita ternura, de muita emoção. Eu também me emocionei e eu acompanhei pelo Instagram do concurso e também pelo Instagram de algumas Misses. Parabéns! Concurso de beleza também é solidariedade. E agora vamos ao meu Top 10. Misses Maranhão, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia e Roraima. Aqui estão as minhas 5 do Top 10. Ontem eu anunciei as minhas 5 do Top 15, que são as Misses Santa Catarina, Acre, Amazonas, Mato Grosso e Ceará. Ou seja, com as minhas 5 de hoje são 10. Então sobram 17. Dentro dessas 17 é que vão estar as minhas 5 finalistas que eu vou anunciar amanhã. Essa menina de Roraima, a Natália Lago, eu fiquei com muita dúvida. Porque eu acho que ela tem potencial sim para chegar até as 5 finalistas. Mas é que este ano o concurso está com um nível excelente, que embolou tudo. E aí eu acabei colocando a Natália somente no Top 10. Mas amanhã eu anunciarei o Top 5. E quem sabe no sábado pode haver alguma mudança. Mas eu acredito que não. Então, muito obrigado. Continuem visitando Miss News. www.missnews.com.br Um forte abraço.